Eu vou fazer uma pergunta estúpida aqui, pela audiência que você tem, pelo tipo, perfil do nicho que assiste o PrimoCast e vocês aqui, a pergunta, já estou antecipando para todo mundo, é estúpida. Se o problema, muitas vezes, de um país é a questão social, financeira, por que o governo imprime um monte de dinheiro e dá para todo mundo? Eu falei que a pergunta era estúpida. Eu, quando era criança, eu pensava assim, é só chegar na casa da moeda, imprime dinheiro e dá para todo mundo. Tem gente que acha que é isso mesmo. Cara, tem político que ainda acha que é isso mesmo. Não, eu não vou falar o nome do país para uma questão de ética, mas eu mesmo e Laura fomos a um país, recentemente, que o governo fez isso e quebrou de tal maneira o país que cartão de crédito não tem como usar, estamos usando com um pochete com um monte de dinheiro e você tem que estar trocando dinheiro todo dia por dólar, bagunçou. Então, se Deus saísse agora distribuindo um milagre para resolver todos os problemas, é como se fosse ou no exemplo que você deu, que eu achei muito didático, vou até pedir licença para usar em alguma palestra. Ou no exemplo também que eu dei aqui de imprimir dinheiro. Então, se o problema é que o pessoal não tem dinheiro, então todo mundo vai ter dinheiro. Vou dar aí, vou colocar agora na conta de todo mundo aí, 100 mil reais por dia para você comprar o que você quiser. E o camarada vai lá, compra o carro. Mas você sabe que nenhuma economia se sustenta desse jeito. Então, por isso que Deus também lhe age de acordo, entre aspas, com as leis do mercado.